Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVM. Boa noite, Adalberto, Yolanda, você de casa. Direto da redação, vamos com informações da polícia. Mas antes de falar da polícia, uma curiosidade. Eu tenho certeza que pouca gente viu matão no momento do jogo do Brasil que aconteceu nesta segunda-feira. Aliás, pela vitória, 4 a 1. Vamos ver alguns pontos da cidade, como ficaram durante o jogo. Vamos começar pela rotatória em frente à Prefeitura Municipal. Ali, Padre Nelson, São Lourenço. Dá uma olhada aí. Costuma ser movimentado durante o dia, esse pedaço aí não costuma não. Mas ontem, na hora do Brasil, era isso aí que você está vendo. Quase ninguém, quase nenhum carro passando por ali. Vamos mostrar agora a rotatória da Padre Nelson com a Rui Barbosa. Dá uma olhada aí. Olha o deserto que estava. Todo mundo assistindo o jogo do Brasil ontem, hein? Impressionante. Olha aí, Rui Barbosa ali na rotatória com a Padre Nelson. Vamos agora à Avenida Baldan, aqui em frente à TVM. Dá uma olhada aí. A Avenida Baldan é movimentada dia e noite. Dá uma olhada como estava a Avenida Baldan no momento do jogo do Brasil ontem. As imagens feitas aí pelo nosso companheiro Heuel Garcia. Está aí, para você que tem curiosidade. E para finalizar, gente, olha o centro de Matão, o jeito que estava ontem. Tinha ninguém. Era uma pessoa, passou na imagem, na Rui Barbosa, bem no centro aí, ó. Rui Barbosa com 7 de setembro, 15 de novembro, está desse jeito aí, ó. Totalmente deserto. Totalmente deserto. Aqui não é Catar, mas estava deserto a coisa aí. Legal, né? Matonês assistindo e torcendo para o Brasil. Bela vitória que venha a Croácia agora, né? Vamos lá, vamos de informações da polícia. Ladrões invadiram uma empresa e levaram dois carros. Um cruz de cor verde e também uma saveiro de cor prata. Levaram também quatro máquinas de solda, celular, caetão de crédito, tudo que tinha ali, levaram. A polícia foi acionada. Horas depois deste roubo, dois carros foram localizados. Tanto a saveiro como o cruz. Mas o maquinário, ó, vem pensar. Mais de 10 mil reais de prejuízo. Brincadeira, como está difícil trabalhar hoje, né? Os bandidos chegam e levam tudo. A polícia vai investigar mais este roubo aí. Teve roubo também de uma moto. A vítima foi abordada por dois indivíduos em uma moto, cor branca, e levaram a moto dele. Levaram a moto dele embora. É uma moto CG Titã, cor vermelha, placa Eze-X2B16 de Santa Enecina. Quem vai decorar uma placa dessa, né? Eze-X2B16. O cara que inventou isso de ser um prêmio, né? Porque essa placa é coisa de outro mundo. Até agora a moto não foi localizada. Na manhã desta terça-feira, também um acidente de trânsito na Avenida Baldan deixou uma pessoa ferida. Vejam as imagens aí da moto. A moto ficou bastante destruída. Uma scooter, né? As motos pequenas. O acidente foi entre um carro e uma moto. Bem em frente à empresa Baldan, ali um pouquinho antes da lombada, aconteceu aí, sentido... Bairro centro aconteceu esse acidente. Felizmente, o condutor da moto de 54 anos de idade sofreu apenas ferimentos de natureza leve. Foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao hospital Carlos Fernando Malzoni, mas está tudo bem com ele, graças a Deus. Furto, flagrante. Um homem foi preso pela polícia militar após furtarem uma loja. Gente, ele furtou dois cabos que vêm nesses tubinhos assim. Cabo de carregar celular, sabe? Dois. Aí, com ele, tinha também umas barras de chocolate, garrafinho. Não sei se ele comprou tudo isso. Depois foi furtar cabos, né? Ele foi. Recebeu o voto de prisão, foi preso em flagrante. O delegado iria estipular uma fiança para ver se ele continuava preso ou seria liberado. Que coisa, né? Dois cabos de carregador de celular. Bom, são essas as informações de hoje da polícia. Amanhã eu volto com muito mais. Abraço a todos, uma boa noite e até amanhã.